Em outubro, os eleitores piauienses voltam às urnas para escolher 224 prefeitos. Mas até lá, todos os candidatos, inclusive os que comporão as câmaras municipais, passarão por uma rigorosa avaliação que começa na Justiça. Órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de contas públicas fornecerão listas de condenados, pessoas que podem ser impedidas de entrarem na disputa. Os órgãos de controle de contas, como os tribunais de contas dos estados e o da União, são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral a lista das pessoas que foram condenadas por decisão irrecorrível nesses órgãos de controle das contas. Então, o TCE e o TCU têm essa obrigatoriedade legal. Eles fazem isso e a partir disso é que no registro de candidatura vai ser oferido se a pessoa está ou não inelegível. O Ministério Público Eleitoral pretende formar uma lista ainda maior. Além dos nomes que constam na lista do Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Estado, outros órgãos também devem abastecer os promotores e o procurador eleitoral com nomes de potenciais ficha suja. A lista do Ministério Público vai conter também nomes de pessoas que não estão em dia com a Justiça Eleitoral, condenados a crimes eleitorais, pessoas expulsas de conselhos profissionais, servidores públicos demitidos e condenados por improbidade pelo Tribunal de Justiça. Só estarão livres da impugnação pessoas cuja condenação tenha acontecido de 2004 para trás. Mas o procurador lembra que a presença na lista não implica em impedimento imediato. Cada caso será julgado individualmente. Pode ser que determinado julgamento não tenha considerado aquela pessoa como autor de ato de improbidade administrativa. Esse juiz é feito pela Justiça Eleitoral. Então é possível, embora seja difícil, que determinado gestor que tenha a sua conta julgada irregular não tenha praticado um ato doloso de improbidade administrativa. Em regra vai ser essa ação, mas isso pode acontecer. A partir do dia 5 de julho, a Justiça vai apresentar os nomes dos candidatos que passaram nas convenções partidárias. Em cinco dias, os partidos e o Ministério Público podem decidir quais dos nomes serão impugnados. A lista dos fichas suja, porém, deverá permanecer em sigilo até o início do processo de impugnação. A lista não pode ser divulgada para o público. A lista é um instrumento de trabalho para os promotores eleitorais. E ela pretende, a intenção dessa lista, era reunir todas as hipóteses de ineligibilidade previstas na legislação.